Música Fala galera, sejam bem vindos a 2 players e vou fazer um teste, não sei se vai dar certo, vamos ver Jogar granada dentro do carro Não deu, ah Teste 1 falhou É que isso de outro carro Vamos testar Vai, parece que é um carro Vai, parece que é um carro Nossa, eu errei Nossa, que vergonha, eu errei todos os dias Ali dentro, tem um carro ali parado mesmo Vamos ver Não entra Não entra É, não dá Rockstar, Rockstar Faiou Rockstar Nossa, tem tiro nenhum, caralho Pobre Esse aqui é o meu Franklin Esse aqui é tão pobre Vou ver o desafio agora, vou tentar sobreviver com... Nossa, uau O cara falou, uau Aí tomou Ih, fodeu, agora fodeu Agora apertou o bagulho Ih, se a casa aqui não tá aberta Deixa eu não... Tá me embrenhar numa casa aqui Agora eu não consigo fazer uma destruição Aquela zoeira clássica, né? Ai, caralho O que aconteceu? Eu liguei com a cara no aparelho Vai Dá cara pra morrer Ai, errei o tiro, caralho Tá fazendo... Eu já tô mal de mira Nossa Tomei no Furebis Tomei no Furebis Mas falhou Rockstar, tem que ir mais Pode, se o carro tá sem vidro Tu pode jogar nada lá dentro, né? Verdade Foi só um teste, galera Tava testando fazer mais um teste Seu teste da... Ah, peguei um carro conversivo Pra ver se dá certo Vamos ver Se o carro conversivo vai dar certo Vamos ver Nossa, o cara se... Pegou o carro antes de morrer Vamos ver Achei aqui Ah, esse dá O conversivo vai dar certo Mas o carro com vidro Já não dá Nossa, o carro ficou gordado Então é isso aí, galera Funciona Funciona Vou fazer o teste 2 aqui Um teste de um carro fechado Hum, piadinho Não morreu Sem tiro Vem, 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 vem Que carro fechado Se eu consigo quebrar o vidro Vamos ver Não dá E que isso importa Isso importa Fazer o teste Isso importa Mesmo com o carro destruído Isso acho que dá Porque carbonizou um pouquinho É, sem porta dá Sem porta dá Então comprovado Sem porta Eu consigo jogar a granada Dentro do carro Com o vidro quebrado A granada dentro do carro Já não dá certo Né Se o cara tiver Se o cara tiver Com o vidro quebrado Não dá Sem porta dá E se for conversível dá Então é isso aí Comprovado Até mais E aí Se o cara tiver E aí Obrigado.